Falando das fontes de adubação para fósforo, tem uma coisa que é uma sacada que é super importante você saber. Eu te mostrei aqui um pouco sobre quais são os adubos solúveis, quais são os adubos insolúveis em água, ou solubilização lenta que fornece fósforo para as plantas. Aí, tem aquela pergunta, qual adubo fosfatado é melhor, o granulado ou o farelado, na forma de pó? O adubo granulado, presta atenção, isso é importante, o adubo granulado é melhor para o fósforo solúvel. O adubo, na forma de pó, ele é melhor para o fósforo insolúvel. Por quê? Você deve estar se perguntando por quê. Porque, imagina que assim que o fósforo solúvel cai no solo, acontece a captura, fixação, a absorção do fósforo. Então, quando cai um grânulo, imagina um grânulo, pega o solo e abre assim, como se a gente fosse bem pequenininho, a gente fosse bem pequenininho dentro do solo, assim, abre o solo, a gente está pequeno aqui, eu faço assim, até sai meus braços, meus braços saem da câmera, parece que... Mas enfim, vou tentar caber aqui para ficar pequeno dentro do solo. Imagina que a gente é microscópio, a gente é um micróbio. O micróbio do solo, uma bactéria, um fungo. E daí, o que acontece? Imagina que o grânulo, o adubo granulado, ele é grandão, ele cai no solo assim. O que vai acontecer? Ele é solúvel. A primeira parte que vai ser... que vai estar em contato com o solo, ela vai solubilizar rapidamente e ela vai ser absorvida absorvida e vai proteger o fósforo que está dentro do grânulo. Entendeu? Então, você vai formar um sítio ali de fósforo solúvel que ele vai estar protegido, de certa forma, porque o fósforo que vai estar em volta ali, ele vai ser absorvido primeiro. O farelado, o que vai acontecer? O pó. Você joga o pó, a superfície de contato dele com o solo é muito maior, porque ele é pequenininho, vai ser um monte. Então, um grânulo seria um monte de pó. Então, não está para proteger o que está dentro, o que a planta vai absorver. Então, ele vai ser absorvido rapidamente. Então, essa que é a sacada. E você já deve ter entendido, se você está raciocinando aí, você já deve ter entendido o porquê que o fósforo insolúvel, o de solubilização lenta, que é o pó de rocha, que é a rocha fosfática, que é os fosfatos naturais, fosfato natural reativo, hiperfosfato, ou até os termofosfatos, é melhor em pó. Por quê? Porque ele não é solúvel em água. Ele é solúvel com ação de ácidos fracos. Então, ele precisa do maior número de superfícies de contato para ser solubilizado com o tempo. Então, é melhor que ele seja, falei lá, em pó, que ele seja na formato de pó, porque ele vai ter maior superfície de contato. Tá?